Das parcerias que eu vou montar para colocar dentro da comunidade, que realmente vão somar, vão trazer desenvolvimento, vai ajudar a comunidade. Então, até hoje, a gente não viu ainda esse envolvimento e essa liga para falar assim, opa, deu o ligo aqui, que esse vereador aqui a gente vai conseguir, a gente não viu isso ainda. Eu acho que de repente a gente não trocou uma ideia, porque a gente não gosta de, tipo assim, eu converso, dou um oi para você, você não deu um oi, eu não vou parar a minha caminhada, eu vou seguir meu caminho. Eu vou seguir, porque se eu parar para ouvir uma crítica na liderança comunitária, um cara que não gostou, eu tenho que fazer o meu trabalho, tem que ser feito em prol da coletividade. Porque se eu parar, eu fico para trás, eu perco o meu caminho. Então, eu entrei no propósito de buscar o crescimento e desenvolvimento da nossa comunidade. Não que as pessoas que estavam não buscaram isso, mas eu só vi, Netinho, me coloquei ao cargo de líder comunitário do bairro operário, porque o nosso bairro estava sem uma representação política. O Russão tinha acabado de sair da liderança, procurei, falei, Russão, você vai voltar aí para uma possível reeleição? Não, não, Andinho, eu vou dar um tempo. Você via necessidade, né, Andinho? É, via necessidade. Então, por eu ser conhecedor, ter exercido alguns mandatos com alguns vereadores e conhecer mais ou menos como que funciona o poder público, que a gente está engatinhando ainda, eu seria um covarde não ajudar a minha comunidade, pelo conhecimento que a gente tem. Então, eu busquei todos os nomes possíveis. Um abraço para o Isaías, a gente também convidou o Isaías. Então, todos falaram, não, eu não quero isso, não quero. Tanto é que nós fomos chapa única. E o interessante disso tudo é que nós fomos chapa única, e eu fiz questão de um domingão, mesmo a comunidade sabendo que foi chapa única, e fizemos eleições e se determinaram a ir lá votar. Tivemos 387 votos. Maravilha. Então, isso mostra que a comunidade está unida e focada no crescimento e desenvolvimento. Isso nos alegra. Esse é o combustível que a gente está aí buscando e sempre empenhado em buscar ações e obra para a comunidade barro-operário.